O grupamento de resgate da cidade de Ubaporanga foi acionado para atender uma ocorrência sobre um acidente no acesso à cidade em Bé de Minas. Os militares encontraram o condutor preso dentro do veículo. O acidente foi registrado por uma câmara de segurança. Ih, Tomás, a gente viu ali a câmera mostrando o acidente, rapaz. Nosso Deus, que aportamento esquisito. Você vai contar pra gente aí a curva chamar? Curva das sete voltas, Tomás. Boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Ô, Nico, meu instrutor de autoescola falava. Se tem nome, pode ter medo. Curva das sete voltas, você já sabe, né? É pelo intenso registro de acidentes ali naquela região, na saída pra Embé de Minas. A equipe de resgate de Ubaporanga foi prestar o socorro a esse homem, Nico. E lá chegando, encontrou o motorista do carro, já fora do carro, mas com várias escoriações. Ele machucou braço, mão, pés também. Depois que ele perdeu o controle da direção do carro, o carro decolou, saindo da pista, atingindo o muro de uma construção. Então, ele teve apenas esses ferimentos. O veículo Gol Quadrado ficou completamente destruído depois dessa batida nesse muro. Então, aí ele teve muita sorte e contou com a questão da divindade, né? Não era o dia da pessoa, é assim que a gente fala. Então, foi esse dia aí. Vai ter mais uma data pra comemorar o aniversário de vida. Porque isso foi um livramento, viu, Nico? Ô, Tomás, e a imagem, ela é curiosa, né? Depois que acontece o livramento, que a gente sabe que a pessoa só ficou ferida e tá tudo em dia, a gente começa a especular a imagem, né? Vê que o cachorro, depois que dá o barulho, o cachorro lá, o cachorro tava dormindo. O cachorro sai de dentro da casinha. Todo mundo que tá ali fica assustado com o barulho, ó. E sabe o que deve acontecer? Como disse o instrutor do Roberto Tomás, Isso deve ser constante ali, Tomás. Esse negócio das sete voltas. E tem nome, mais um que eu aprendi com você. Tem nome, fica esperto. O Jairão falava assim o seguinte, Atrás de toda placa tem uma história. Viu, Tomás? É verdade. É verdade, Nico. Você já viu falar da Serra do Tatu? Sim. Por que a referência da Serra do Tatu? Serra do Sabão? Sim. Então, tem por quê. Então, tem que ficar esperto. E se tem nome, tem que ter medo. Não, e a Serra do Sabão aqui, ó. Na região que vai para a Serra do Tatu do Porto. Eu sou daquela região. Minha mãe é criada lá. Nasci de criada lá. E aí, quando subia aquela Serra... Quando chovia, Tomás? Esquece! Você não vai subir, não. Escorrega que nem sabão. Foi isso que chama Serra do Sabão. É isso aí. Obrigado, Roberto Tomás. Vamos juntos. Põe a imagem de novo aí, ô diretor. Olha só se não é um livramento, olha. Porque parece que ficou preso ali na... Já na cerca, né, ô meu diretor? É, mesmo assim, foi uma pancada. Olha, olha. Ele ficou preso na cerca, né? Olha. Ah, é um muro, rapaz. É um muro. Rapaz, que pancada, hein? Olha, e curioso que o carro bate no muro do lado do condutor, olha só. Olha. Não, ele teve um livramento. Tomás já avisou aí, ó. A segunda data de nascimento sua, meu filho. O cachorro sai assustado. Deve ter dado um barulhão que lá o cachorro, ó. Olha lá, ó. Ó, todo mundo assusta com barulho. O cachorro olhou. Ele ficou quieto. O outro colega dele foi atrás. Quer ver? Deixa a imagem seguir pra você ver. Tem um outro cachorro que saiu do canto aqui, ó. Deixa eu seguir a imagem que você vai ver. Esse cachorro só chegou ali, assustou com barulho. Viu que tem um trem errado que não tava certo. O outro que tava na outra imagem já foi pra cima pra ver o que tinha acontecido. Nossa, que livramento, viu, rapaz? Curva das sete voltas. Olha lá o outro cachorrinho lá, ó. Misericórdia.